Olá, players! Eu sou o Matheus e você está no Se Joga no Jogo. E galera, como é que vocês estão, hein? Vocês tão bão? Eu tô bem e estou aqui hoje com Brawl Stars. Ah, é! Dessa vez, pra gente fazer o quê? Pra gente coletar algumas recompensas. Porém, dessa vez, será um pouco diferente. Por quê? Porque tomei uma decisão aqui. Já faz algum tempo que eu queria testar como seria os Brawlers das temporadas, né? Os Brawlers cromáticos dentro das caixas. O quão difícil seria tirar um Brawler cromático dentro das caixas. E, então, eu vou aproveitar esta temporada, que eu não gostei tanto desse Brawlerzinho novo aqui, E vou fazer esse teste. E também aproveitar que nessa temporada teve o Brawler de graça, né? Então, eu vou fazer isso. Eu não vou comprar o Brawl Pass nessa temporada. Como vocês viram nos vídeos anteriores, eu venho comprando em todas as temporadas. Então, eu vou fazer isso. Nessa, eu não vou comprar. E depois eu vou testar quão difícil é trazer ou coletar o Loom nas caixas, né? Porque depois ele vem para as caixas. Então, eu vou testar isso. Eu não sei... Eu não sei como vai ser isso aí, né? Ele vai ter uma probabilidade aí como descrita de um lendário. Então, eu vou testar isso aí, já que recentemente eu consegui mais um lendário, que foi, no caso, o Seng. Então, eu vou fazer este teste. Vou aproveitar também, já para coletar as outras coisinhas que tem aqui. Que, no caso, são o Edgar e essa skin do Brock, né? Tem essa skin do Brock, tem esses pinzinhos aqui, né? E vou aproveitar e coletar tudo também junto com vocês nesse vídeo, beleza? Então, eu vou começar aqui pela caixa. Primeira caixa aqui na beta. Segunda caixa. Ah, legal. Já conseguimos o poder de estrela. Muito bom. Gemas. Sempre muito bem-vindas. Mais uma caixa. Mais uma caixa grande. Moedas. Caixa grande. Caixa pequena. Caixa grande. Mega caixa. Está vindo só moeda, mas tem acessório aí que dá ali para vir também. Acessório e poder de estrela, se eu não me engano. Ah, que... Que louco. Que esquisito, cara. Mas está bom. Eu não sabia que isso poderia acontecer. Eu não sabia mesmo. Que esquisito, né? Será que quando a gente perdeu a possibilidade de vir o outro? Como é que é o nome do outro mesmo? Esqueci, cara. Cara, eu nunca imaginei que ele poderia aparecer. Que ele poderia aparecer nas caixas. Não imaginava mesmo. Estranho, né? Muito estranho. Tem coisa do Daryl aqui para aparecer. Tem do meu primo. Tem da Anitta, tá vendo? Tem coisa aí para coletar. E não está vindo nada. Vocês estão percebendo? Aí, tem do Leon também. Né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Sim! Você quer isso! Beleza, agora vai ter da Bibi também. Beleza, agora vai ter da Bibi também. Vamos lá! Lá, fácil! Beleza, agora vai ter da Bibi também. Certo? Por que não está vindo nada? Ah, eu acho que já... É. Gema sempre me convindo. Legal. E a última caixa. Fechou. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ele não aparece mais aqui na loja. Se bem que... Ele é épico, né? E o Brian é mítico, né? Então, talvez... Eu não perdi a oportunidade dele aparecer, não. Porque são classes diferentes. E eu depois não tenho mais nenhum que seja épico, né? São todos lendários, né? A Amber lendária, a Spike lendária, a Corve lendária. E o Leon vai passar a ser lendário também, né? Mas o... O Byron aqui, ele... Ele é mítico, né? Então, talvez... Só na... Só... Seria o caso... Se o Edgar também fosse mítico, né? Mas não é. E agora, nós temos também o Edgar, né? O que que acontece? Eu tô vendo tanto o Edgar que eu tô ficando com raiva dele, cara. Eu acho que eu nem quero jogar com o Edgar mais. Porque eu já vi tanto desse carinha aqui que ele me encheu o saco já. Ah, deixa eu ver qual é o poder de estrela aqui do... Do Primo? Os inimigos atingidos pela Super do Primo queimarão por 4 segundos, levando 1.200 de dano. Legal, ó. Esse aqui eu não tenho. Podia ter aparecido também, né? Mas tudo bem. Podia ter vindo, sim, mais coisas, né? Podia ter mais coisas aí. Mas acabou não vindo essas coisas. Também não veio o Brawler, né? Já que vamos considerar que o Edgar já tava de graça, né? Então também não veio o Brawler. Mas é isso aí, meus amigos. Vocês sabiam que dava pra acontecer isso? Eu definitivamente não sabia. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva neste canal. Muito obrigado, um grande abraço pra você. Até a próxima. Tchau.